Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tem corridas de morão Um buzeiro adormecia Sonhava de noite a dia Com vaquejada e folia Mas seus homens não faziam Uma festa de apartação Quando fizeram a primeira Começou na sexta-feira Na saída da porteira Viu-se em nuvem de poeira Poeira do meu sertão O Tassilho promoveu E o povo conheceu Graças aos esforços seus Que um buzeiro cresceu Nas corridas de morão Até mesmo o padroeiro Protetor do um buzeiro Foi soldado e foi guerreiro Mas apoio os vaqueiros Nesta apresentação Essa cidade pequena Hospitalira e serena Rainha da borborema Aonde nasceu Zé de Helena O grande herói do jibã Vamos amigos vaqueiros A festa do um buzeiro Lá no parque do cruzeiro Onde o Tassilho companheiro Onde o Tassilho companheiro Promove a reunião Dar o Tassilho companheiro Da vaquejada o melhor É pegar a calda e dar nó Cai o boi, levanta o pó E o Tassilho em xodó Pisa com o nojo do chão Ofereça essa toada A um amigo e camarada Que no dia da vaquejada Faz uma festa animada Conservando a tradição A toada terminou E aqueles que não gostou Com certeza criticou Mas é de Helena o autor Dos erros pede perdão Fiz a letra baseada Na festa da vaquejada Depois da letra gravada Ao Tassilho foi dedicada De todo meu coração Ao Tassilho foi dedicada De todo meu coração Os bons de gado Canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca Os próximos vídeos